Aprenda a cuidar do seu yoga em termos de Vata, Pita e Kapha. Quarto Namastê Experience. Então os atributos de Pita, como são movimentos de permanência em pé, envolvem ao mesmo tempo força e flexibilidade. E aí nesse sentido, a postura da árvore que a gente fez ontem, é uma ótima postura para Pita. Só que o Pita, quando estiver fazendo essa postura, o objetivo dele vai ser fechar os olhos. Por que o Pita gosta de um desafio e tal? Então, quando ele fizer isso, ele vai... Atenção, a forma de fechar os olhos é levar os olhos para cá. É um lugar que a gente precisa estimular bastante tempo. Então quando você estiver fechando os olhos, você vai fechar eles bem devagarzinho, deixar o foco no seu olhar nessa região daqui. Ok? Para ficar mais fácil, você pode treinar primeiro aqui. Atenção, a forma de fechar os olhos são fechando os olhos. Atenção, a forma de fechar a corno de perfeitas. E a forma de fechar os olhos são fechando as rodadas. Esse é um ótimo desafio, porque envolve essa questão do equilíbrio dinâmico, certo? É uma coisa muito rígida demais, de novo, o tórax está aberto, as axilas estão expostas, então é uma costura que não esquenta. Então, na regra, quando a gente vai fazendo postura de permanência, rápido, que é importante também, é sempre com as axilas abertas, ok? Um dos principais lugares que a gente perde calor é através das axilas, então é aqui, assim, não sei o que e tal, nada muito fechado, ok? Agora, antes da gente sentar, tem um outro pranayama que é importante para resfriar. Isso se chama chitale e chiquitale. Primeiro, nem todo mundo consegue fazer, é assim. É como um canudinho, ok? Isso é ótimo para diminuir a quantidade de calor na cabeça. Então, como é que você faz isso? Você inspira e depois você encosta suavemente a sua língua no palácio. Vem de levinho só para o frescor passar do palácio. Um, uma vez. Como é que você sente? Uma geladinha. Uma geladinha, né? Isso é ótimo para o geladinho. É como é uma opção para ele. Porque é baixo. O outro é assim. E aí você abre. Isso é mais para a pessoa que está com a ápita, tem acidez na boca. Isso trabalha um pouco mais na região das gengibras. Não tem tanto frio dentro da boca. O frio é mais no osso e na região do lado, a região das gengibras. Seca o excesso de saliva ácida no sistema. Ok? Então, tira aquele gosto mais ácido da boca. Certo? Beleza? Maravilha. Então, chegou a hora aqui. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. As interv рассказывações estão disponíveis, tá? Respira... 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 Deixe o desejo de manter um impacto distante. Se você sai da mão aqui, então, interna a perna. Mantém força. Mantenha a sua coluna alinhada, montada em cima do cavalo. Começa a sentir a perna. Força na perna, força na viola. Mostra que você é perna. Isso. Sente queimar. Sente tremer. Mostra. Aí começa... nighttime, Mete 100% do pão... Espírito. Espírito. Respira. Espíritounuz. 沒錯. Espírito. Espírito. Tence por... Espírito. 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 Respira, reflete, é importante levar os braços para refletir. Espirar. A quantidade de exercício aeróbico é bem baixa, a quantidade de exercício aeróbico é bem alta. Agora quando você estiver agachado, você vai inspirar a energia, vai vir no solo do seu pé para dentro de você, você vai inspirar a energia, vai vir dentro, você vai passar lá o seu pé. Suave o diário. A maior parte do cansaço está na sua mente, não no seu corpo. Mais uma vez, com bastante foco na energia vindo do seu pé para dentro do seu corpo. Na respiração, a energia vindo surge dentro do seu corpo. Vamos lá. Amém. Amém. Quando a gente põe a nossa mente pra trabalhar o nosso corpo faz coisas muito incríveis. A gente normalmente está muito acostumado a usar musculatura para fazer exercícios. No yoga você usa prana para fazer exercícios. Se o fluxo de prana está correndo, no teu sistema não tenha cansaço. Pode ficar aqui cinco horas. Se você conseguir manter o fluxo de prana funcionando, o teu corpo todo está alimentado. Não gera nenhum desgaste. Agora a gente vai fazer uma versão um pouco mais importante no teu dia a dia. Que se chama... Que me importa? É, que me importa. Você tem que ter esse espírito dentro de você, ok? Então pega alguma coisa que está dando errado na tua vida, que está sempre gostando. Uma coisa que está te incomodando. Uma coisa que não tem solução. Uma coisa que, cara, putz grila. Qualquer uma dessas coisas você tem que pegar e ver na tua mente. Ok? Invenciou isso na tua mente? É muito importante você trazer isso para a sua mente. Para o exercício ter a sua validade. Ok? Enche o saco do negócio. Enche mais um pouquinho. Um pouco mais de saco cheio. Isso. Agora começa a chacoalhar com... Que me importa. 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 Vê se soltou alguma coisa, com um peixe, soltou? Esse não dá pra você fazer tanto no mês de trabalho, pode rolar um acerto. A não ser que você faça uma reunião de trabalho, e antes da reunião de trabalho, você faça essa técnica revolucionária, certo? É que você não tem recebido. Mas você, no primeiro momento, faz só assim no mês de trabalho. Ah, isso dá. Participe você também do nosso próximo retiro. Experienciobemviver.com